E aí galera, beleza? Bora para mais um tutorial, mano? Então se liga só nesse vídeo que eu vou te ensinar. O vídeo é isso aqui, ó. Vai consistir em você fazer um install. Opa! Aqui, ó. Faz um install. Você vai lançar a garrafa pro seu lado. Quando ela estiver descendo, você vai cruzar. Vai subir com a garrafa e vai trocar o papelão de mão. Ó. Sacou? Tem que pegar esse time aqui, ó. Faz o install. Lança a garrafa pro lado. Ó. Só que agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porque vai ter que fazer o quê? Parar no install. Certo? Então, ó. Se você tem dificuldade pra fazer esse movimento, comece fazendo devagar, assim, bem próximo. Tá ligado? Ó. Procurando deixar a coqueteleira sempre mais estável. Que aí você vai conseguindo fazer o install. Né? Deixar ela mais reta na vertical possível. Que aí você consegue fazer o install. Entendeu? Beleza. Depois desse movimento, você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó. Só girar a coqueteleira. O jeito que a coqueteleira tá aqui, você vai só levar ela pro seu lado esquerdo. Lá do direito. Que ela vai cair. E você vai deixar ela girar. Na hora que ela estiver girando, você pega ela. Lembrando, você tem que deixar relando na queda. Sacou? Mantenha o contato. Deixa ela cair sutilmente. Que aí, ó. Você faz um impalming. Né? Certo. Então, beleza. Feito isso. Depois que você terminou esse movimento aqui. Você vai jogar a coqueteleira pro seu lado esquerdo. Caso esteja segurando com a mão direita, igual eu explico nesse vídeo. Quando a coqueteleira estiver viajando, é o momento que eu vou soltá-la, né? Quando estiver nesse tempo aqui, eu vou soltar e pegar a garrafa. E com a outra mão, pega a coqueteleira. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos fazer a partir do stall. Tá aqui o stall, beleza? Ó. Ó. Sacou? Então, vamos voltar do início. Bora lá. E... E aqui você vai fazer o roll para dosar. Sacou? Então, o roll vai ficar com... Ó. Nessa hora, quando eu estiver passando a garrafa em volta do pescoço, eu vou colocar o ombro e esticar o braço. Que assim a garrafa é em movimento contínuo, ela vai deslizar no braço e você pega. Treina esse movimento aqui agora, ó. Não precisa ter medo. Mas estique o braço. Certo? Para que a garrafa gire no seu braço. Deslize, quis dizer. Sacou? Aí a partir daí você vai empalmar. E concluir a rotina fazendo a dosagem. Sacou? Então, não é um movimento muito difícil, né? Então, bora do início, ó. Certo? Eu estou fazendo essa dica aqui, galera. No meu quarto mesmo. Por isso que eu não estou usando líquido, porque pode molhar toda a cama aqui. Caso a garrafa gire aqui não vai fazer barulho, né? Porque aí embaixo mora vizinho, então eu não quero incomodar. Aí assim eu consigo fazer esse tutorial para você sem incomodar ninguém. Enfim, é isso aí, galera. Um abraço aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.